Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer algumas dúvidas, principalmente de acompanhantes, de familiares de pacientes internados, referente ao KPC. Muitos ou poucos, dependendo aí da situação, pode acometer em alguns hospitais e isso preocupa as famílias, os familiares. Então, eles vêm para querer tirar dúvidas com a gente, referente a esse tipo de bactéria, se é muito perigoso, como é que se transmite, como se pega. Então, eu juntei as perguntas mais feitas pelos acompanhantes, pelos familiares e também para trazer em questões de curiosidades, questões informativas para nós, da área da saúde, sobre a bactéria ou a superbactéria que é popularmente desdita, né, por aí, que é o KPC, que nada mais é o Crebiziella pneumoniae carbapenase, tá? Ele é uma bactéria bastante restrita, ele é restrito somente ao ambiente hospitalar, tá? Ele tem a capacidade de inibir a ação dos antibióticos carbapênicos, por isso que é o carbapenase, tá? Carbapenemase, que é um nome bem complicado, tá? Ele acaba dificultando e até reduzindo as opções terapêuticas disponíveis que a gente tem em âmbito hospitalar. Essa bactéria, ela foi primeiramente identificada nos anos 2000 nos Estados Unidos, tá? Depois de ter sofrido uma mutação genética, ele gerou uma grande resistência a vários antibióticos carbapênicos, tá? Desse espectro, especialmente, tá? E grande capacidade de tornar resistente a outras bactérias. Por isso, né, que é uma bactéria aí bastante difícil de ser tratada, mas a gente consegue ter um tratamento aí se for seguido regramente, tá? Ela pode ser encontrada na água, nas fezes, no solo, em vegetais, cereais, até frutas. O contágio mesmo, ele vai ocorrer somente lá no ambiente hospitalar, pelo contato com secreções de paciente contaminado, infectado, desde que não sejam respeitadas as normas básicas de desinfecção da higiene. Então, não é de qualquer jeito que a pessoa vai pegar a bactéria. Se ela teve um contato direto, não fez a higienização correta das mãos, manchou em outro ambiente, aí você vai acabar passando essa bactéria para outras pessoas, para outros ambientes, tá? Mas o que que é a bactéria KPC? O que que ela é exatamente? A KPC não é o nome da bactéria, tá? Mas é o nome do enzima produzido por ela, ou seja, ela é capaz de nativar os antibióticos mais potentes utilizados de âmbito hospitalar, tá? Para tratamento de infecções graves, principalmente aquelas não adquiridas em ambientes de UTI, onde se tem pacientes mais críticos, com imunidade muito mais baixas, tá? Mas por que que ela é chamada de superbactéria? As superbactérias, nada mais, são denominadas quando produz uma enzima tão potente que ela é capaz de nativar a eficácia de alguns antibióticos, ou seja, ela limita as possíveis opções para o tratamento dessas infecções graves. A KPC, ela é uma mutação? Ninguém sabe ao certo, tá? Se a primeira bactéria que surgiu do KPC foi através de uma mutação, mas acredita-se que esses antibióticos utilizados de forma errone, exagerada, que muitas vezes não são necessárias a um certo tipo de tratamento do espectro da carbapenase, por exemplo, tá? O uso comum a favorecer o aparecimento dessa mutação. Então, nós não sabemos exatamente a origem desse gene, como ele ocorreu exatamente, então é uma incógnita até hoje. Qual que é a velocidade da reprodução dessas bactérias? Elas são incrivelmente rápidas para ser mutadas, elas não são modificadas, né, na mutação. As bactérias do mesmo tipo de KPC, elas geralmente se multiplicam muito rápido, duplicando um número a cada 20 minutos. Então, o risco da pessoa se infectar ou colonizar é muito grande, tá? E se a gente não tem os cuidados certinhos com esses tipos de pacientes, acaba passando para outro. Os sintomas, né, de um paciente com KPC, o que ocasiona com um paciente exatamente? Os principais sintomas que podem aparecer com esses pacientes colonizados ou infectados, principalmente são a febre, tachicardia, piora do quadro respiratório e nos casos mais graves, como aqueles pacientes críticos em UTI, pode ocasionar hipotensão, inchaço, até a falência de múltiplos órgãos. É uma bactéria muito séria de ser tratada, de ser cuidada, tá? Por isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Em relação ao local da infecção, a bactéria, ela pode causar a pneumonia associada à ventilação mecânica, alguns pacientes desentubados, infecção do trato urinário também, até a infecção da corrente sanguínea. Por isso que ela se espalha muito rápido. Mas qualquer pessoa pode ser infectada pelo KPC, há algum grupo de risco? As pessoas que são hospitalizadas são aquelas que têm mais tendência a adquirir o KPC. Aquelas pessoas que têm um contato com o ambiente hospitalar também podem ter riscos se não cumprir as regras exigentes da higienização básica, tá? Os pacientes em UTI, por exemplo, estão com doenças debilitantes, como por exemplo, o câncer, né? Que pode ser um dos exemplos aí que debilita muita pessoa. Elas recebem alguns antibióticos específicos, ela pode apresentar, sim, um maior risco de ser contaminada pela bactéria. Mas como é que ocorre a transmissão entre as pessoas? Como eu falei no começo, a transmissão ocorre por meio de contato direto com o tocar na pessoa colonizada, infectada, ou por um contato indireto, por meio de uso de algum objeto em comum que foi compartilhado entre pessoas, por exemplo. Mas é bom evitar, tá? Que a gente toque em superfícies no ambiente do paciente, lá no leito, mexer na mesa, mexer na cômoda, porque a gente não sabe quem esteve lá antes, se não tocou no paciente, mexeu no móvel sem higienização, sem retirar aquelas únicas contaminadas. Então a gente nunca sabe. Por isso que é bom sempre evitar a maior proliferação, tá? Não tomando principalmente os antibióticos por conta própria, de qualquer jeito, não seguir as regras certinhas com as precessões que o médico passa, quando tem que tomar um antibiótico, tá? Caso você entrou em contato com algum paciente, esteja em isolamento, por exemplo, tem que ser lavar bem as mãos antes e depois do contato do paciente, tá? O KPC, ela é espalhada nas ruas e em algum outro ambiente que não seja hospitalar? Até o momento, pelos estudos pesquisados, tá? As bactérias produtoras do KPC, elas sovintes foram observadas dentro do ambiente hospitalar. Fora disso, a bactéria, ela ainda não tem uma certa resistência, tá? Porque existe outros tipos de bactérias que competem com ela e ela não tem ainda, ainda, tá? Uma certa resistência pra sobreviver, a não ser naquele ambiente que nós encontramos no hospital, onde somente existe aquele tipo de colonização, aquele tipo de tratamento específico, que a bactéria se multiplicou, ela teve a mutação, ela se tornou forte. Então, fora do hospital é muito difícil, tá? Mas não é que não é difícil que pode ser encontrado, a gente tem que evitar levar pra fora do hospital. Como é que é feito o diagnóstico de uma pessoa, né, que pegou um KPC, por exemplo? Existem alguns testes feitos com um paciente que após ser que apresente algum desses sinais que eu falei agora há pouco, sintomas, tá? Da infecção urinária, por exemplo. O médico, ele vai solicitar exames de urina como urocultura, bacteroscopia, até antibiograma, que é o exame de sangue, tá? E o teste, ele vai ser realizado pra confirmar se a bactéria, ela é sensível ou resistente a algum tipo de antibiótico. Demora um certo tipo de tempo pra poder sair o exame, não é de imediato, mas assim que é colhido e sair do resultado, já se tomam algumas providências. Se o paciente está, ou por exemplo, né, falando se o paciente já tá contaminado com a bactéria, mas ele está do lado de um paciente que não tem nada ainda. O paciente tá, por exemplo, o paciente tá infectado, só que aí chegou um paciente novo que não pegou nada, ele tá ali, ele não tá contaminado, mas já tá alguns dias hospitalizado. Se eu quiser saber se esse paciente colonizou-se, né, se teve algum tipo de contato com a pessoa em comum com o tipo de objeto, geralmente é solicitado pelo médico, tá, mais pelo médico, um exame chamado suave, tá, que nada mais é um cotonetezinho, que são colhidos amostras, geralmente é uma amostra, três amostras, depende daí do protocolo. Pelas axilas, pelas narinas ou pelo retal, tá, e vai ser avaliado o crescimento dessa bactéria, também demora pra sair, então é mais uma chance aí de a gente poder averiguar se o paciente tá colonizado. Os procedimentos que devem ser adotados se o diagnóstico positivo num paciente, se teve um paciente lá, positivou pra um KPC. Primeiramente, tá, assim que é identificada a bactéria no sangue, né, no paciente, a gente vai colocar o paciente em isolamento, vai ser isolado num quarto separado de outros pacientes, tá, as visitas vão ser restritas, vai diminuir o número de visitas, vai ser controlada também o número de pessoas, tá, e os profissionais que estão trabalhando com aquele paciente sempre vão usar as medidas de barreira, como a vental, luvas, capote, toca, a máscara também é importante, e além da higienização das mãos quando entra e sai no quarto ou a cada procedimento realizado, tá. E se possível, tá, eles, esses profissionais que vão atender esses pacientes contaminados, eles têm que evitar atender pacientes que não têm tipo nenhum de infecção, nenhum tipo de bactéria ainda demonstrada, que não teve ainda diagnóstico positivo. É importantíssimo isso pra não espalhar mais as bactérias. Agora, o tratamento, como é que é feito um tratamento sério num paciente desse pra poder diminuir a chance de colonizar, de piorar a situação? A maioria das amostras desses KPC que foram encontradas, tá, elas são sensíveis aos antibióticos de espectro, aminogligocídios, polimixinas e tegiclicinas. Então, ela ainda é sensível a esse tipo de antibiótico. Porém, pode ser que haja risco aí que a bactéria desenvolva resistência a esses medicamentos, ou do gene que adquire, né, que foi adquirido por uma espécie de bactéria, que, naturalmente, ela já é resistente à polimixina e a tegiclicina. Os hospitais, eles devem fazer exames específicos em pessoas, em geral, que não sejam lá em ambiente de UTI, em ambiente crítico? Não. Uma vez que não existe casos ainda de infecção fora dos quadros de risco descrito no país. Então, não é necessário que as pessoas façam esses exames para saber se adquiriu ou não essa bactéria. E como é que a gente pode se prevenir para não pegar, para não espalhar, né, e não passar para outra pessoa sem a gente saber? A lavagem das mãos, como eu falei, é a primeira coisa importantíssima, com álcool gel, com sabão, desde que faça. Há medidas mais simples e baratas, né, que a gente faz. Não compartilhar objetos de pessoas que foram já diagnosticadas que têm a infecção para outras que não tenham, tá? Manter o protocolo de medidas preventivas, utilizar o ZPI certinho. Então, essas são as medidas que a gente tem que fazer para não tenha, que a bactéria não se espalhe e perca o controle, tá? Se você tiver dúvida relacionada ao assunto, pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo. Assim, também convido a se inscrever e ativar o sininho, que semanalmente estamos publicando vídeos relacionando a enfermagem. E eu fico com vocês por aqui, até mais, pessoal!